Ah, G, brigadinhas não acabam, man Essa foi pra todas as mulheres que não valem o amor de seus maridos Nossa, cê de bairros da área Minha pá, vinha sabe como é que? Porque quem é que eu compro é de que? Amara com unida e unica viajare Opoca o acabo, o que eu ele é a murimã Amara com unida e unica ron tecone Opoca o acabo, o que eu ele é a murimã Amara com unida e unica viajare Opoca o acabo, o acabo, o acabo, o acabo Opoca o acabo, o acabo, o acabo Opoca o acabo, o acabo, o acabo Isso como ame teco, o acabo Opoca o acabo, o acabo Opoca o acabo O acabo, o acabo, o acabo Antônio Nimawe Kinalela Maracom Yawira Mika Viajare Okwere Amurima Okwere Atimpakai Okwere Amurima Okwere Atimpakai Amarako Munire Nyo Mika Viajare Omuka wakawo Okwere Amurima Amarako Munire Nyo Mika Rontekone Munire Nyo Mika Rontekone Okwere Amurima Kahie Namutia Naroko Mani Nyo Mika Rontekone Kahie Namuloko Naroko Sitati Horo Anyo Mika Rontekone Ana Havo Atia Nanila Loko Mano Horo Vire Lela Ana Havo Aloko Nanila Rofi Tato Horo Vire Lela Etwira Nijinyele Etwira Ntaluate Etwira Nijinyele Etwira Nihiyahie Amarako Munire Nyo Mika Viajare Omuka wakawo Okwere Amurima Amarako Munire Nyo Mika Rontekone Otibiratio Okwere Amurima Mika Rontekone Mika Rontekone Mika Rontekone Otibiratio Otibiratio Okwere Amurima Amarako Amarako Munire Nyo Mika Rontekone Otibiratio Okwere Amurima Amarako Munire Nyo Mika Rontekone Okwere Amurima Tá barata com a minha